Vento solar, estrela do mar, a terra azul da cor do teu vestido. Vento solar, estrela do mar, você ainda quer morar comigo? Se eu cantar não chore não, é só poesia, eu só preciso ter você por mais um dia. Ainda gosto de dançar, bom dia, como vai você?